Olá, bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei que hora vocês viram esse vídeo no YouTube, começa CRNALINHA, edição extra! E dessa vez vamos falar de Jashion, Changeman e Jiraiya, três grandes clássicos de tokusatsu japoneses que estão de volta em TV aberta. A estreia ocorreu neste domingo, 5 de março, exatamente às 10 horas e 30 minutos, na telinha da TV Bandeirantes. Infelizmente, lamento dizer, exibição tapa-buraco, já que a Band... Eita! Infelizmente, exibição tapa-buraco, porque a Band não tem o que exibir no lugar de tomaneiro de futebol ateado em virtude do coronavírus. Então, vamos colocar tokusatsu mesmo. Para os fãs saudovistas como eu, uma grande iniciativa. Mas, nem tudo é perfeito. Essas produções foram feitas no padrão stand-up definitial, ou a tela quadrada, se vocês preferirem. Só que, infelizmente, quando você dá um zoom na tela quadrada, você tem um falso height. A tela pode ficar larga, mas você tem uma saturação, uma granulação, um efeito feio. E este zoom cortou alguns detalhes que são essenciais na filmagem original. O que é uma pena. Eu gostaria muito que a transmissão fosse no formato de stand-up definition, com as barras pretas laterais, preservando o que foi feito anteriormente. Se tivesse uma versão em Blu-ray, uma qualidade fenomenal, aí sim, até a gente pode pensar no zoom. Mas, com essa qualidade, é, gente, poderia ter sido um pouquinho melhor. De 0 a 10, vou dar um 7, mais tanto company. Menos, tá? Menos. Providenciam as cópias melhores para a Band. E, se tudo der certo, esperamos que, além dessa exibição que ocorreu no dia de hoje, outras mais possam acontecer, não sendo como um mero tapa-buraco. E, se tivesse uma exibição que respeite o fã brasileiro. Seja ele nostálgico ou não. CR na linha de som rápida de dinheiro rasteiro. Vou ficando por aqui, então. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, é de contato comigo, através desse mail. Vou ficando por aqui, então. Um abraço, tchau, fui. Até mais. E lá, viviás, mãos.